Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje, gente, continuou com o convidado. Mas a cada mentira se dá certo. Então, gente, essa é a Alice, a minha amiga. Então a gente já está gravando alguns vídeos juntos e a gente resolveu inventar um assunto aqui. Não sei o que vai dar nesse vídeo, não, mas vai dar um bate-papo bem legal. Nós vamos falar de livros que viraram filme. Primeira coisa, você tem preconceito? Você gosta, você não gosta? O que você acha de livro que virou filme? Por que faz? Se compensa? Eu gosto, tem muitos livros que são tão bons que você quer ver eles na tela. Só que às vezes dão um pouco de receio por não atingir tanto o que a gente espera. Porque quando você está lendo, você imagina da sua forma. A expectativa. A expectativa é maior, você cria o seu universo ali que o livro te deu. Mas ele às vezes não chega da mais forte. Exatamente. Eu, quando eu vou ler um livro, eu tenho um pouco assim... Quando eu vou ler um livro que já virou filme, e por algum motivo eu acabei já vendo cartaz ou um trailer, eu não consigo me desvincular. Então, assim, eu já... Quando eu li Crepúsculo, eu já vi Crepúsculo com aquela imagem da Bela. Já lê com a imagem daquele personagem que ele atou. Tipo, eu acho um pouco ruim que limita a nossa criatividade, a expectativa. Mas, assim, eu acho que é uma história legal porque às vezes pode incentivar mais pessoas a lerem. A lerem antes do filme. Só que tem aquela polêmica, né? Que o pessoal fala, ah, mas ficou diferente. Tá, mas tem coisa que se não ficar diferente, talvez no cinema aquela cena daquele jeito ia ficar uma cena impedida, uma cena sem graça. O desfecho de cinema é um desfecho natural. A gente, no cinema, ele passa uma sala. No livro, a gente vai descrever a parede, a cor, a sofá, não sei o que. Então, assim, eu acho que são formatos diferentes de lazer. Então, eu não acho, eu não tenho nada contra do filme que fala, sabe, ficou totalmente diferente. Sim, eu não gosto... Só não tem filme que muda muito. Tem filme que parece que só aproveitou o nome. Exatamente. Tem filme que não fica nada a ver. É, um filme, assim, de todos que eu já vi que ficou mais diferentão, assim, foi Os Delírios de Consumo, de Beck Brum. Eu já vi o filme, eu nunca li o filme. Nossa, o livro é outra história. Só usou o nome, a personagem e os delírios de consumo da mulher. Mas a história, tipo, foi muito, muito diferente, muito. Acho que o que eu mais, assim, ficou mais diferente foi esse. É, o que você já viu? O mais diferente foi o quê? Não, tem aquele... Aquele, esse livro que eu te indiquei, é Presentes na Vida, que o nome do... Só usou o nome mesmo, né? Não, e o nome do filme é O Noivo da Minha Melhor Amiga. Eles começam a inserir as mesmas coisas do livro, mas depois muda do... Ah, tá. É, tem alguns, sim, são muito diferentes. Agora, tem filme que eu já vi que ficou tão igual ao livro, que eu achei o filme ruim. Tipo, A Culpa das Estrelas e a hospedeira. Eu não... Até os diabos, eu acho, são mesmo. Não tem mais ouvir de novo no trem. É que a Vale, eu acho que tá de brincadeira com o meu livro. Porque na ida, eu vi A Culpa das Estrelas, na volta eu vi o Estado de Papel. Nossa. É até a parceria com a Vale, alguma coisa. É que o pessoal gosta muito. É, é clichêzão. Então, assim, às vezes, quando é muito parecido, também não é legal. Não, não é. Eu não vi o filme A Culpa das Estrelas, mas eu vi o livro. Como eu não gostei, aí eu nem quis ler. Mas eu, por exemplo, aquele filme e livro, né, O Lado Bom da Vida. Eu li o livro, gostei muito do livro. E como eu sei que a Jennifer, né, que faz... Eu não lembro o nome da... A Feliz. Isso. A que faz o alto braço. Exato. Ela... A gente já tem o histórico de que ela atua muito bem, tudo, mesmo assim, eu pensei assim, eu não vou ver o filme, porque eu gostei tanto do que eu imaginei e tal, é melhor eu não estralhar o que eu pensei. Eu não consegui. Eu acho que... Engraçado, esse copo ali que eu acabo já imaginando um ator. O Lado Bom da Vida e O Dia. São dois livros que eu vi a capa do filme, fui lá, leu o livro, não consegui passar na página de 50. Nenhum dos dois. Não engatei na leitura. Aí eu peguei e fui ler o filme. Gostei dos filmes, mas mesmo assim. E eu já vi outras pessoas falando que a leitura do Um Dia é uma leitura realmente cansativa. Porque você conhece a história do livro? Não. O livro todo é apenas... Ela sempre está escrevendo em um dia, tipo, não sei se é 2 de julho, o que é. Aí é cada ano, cada vez, aquele dia, no outro ano. Então, assim, e no filme vai mostrando a evolução. Então, ela está aqui com o melhor amigo, hoje conheceu, aí no próximo... 2 de julho do ano que vem. Aí mostra os dois se reencontrando, contando o que aconteceu no ano anterior. ou então vai mostrando a evolução da vida deles apenas naquela data, naquele dia e mês específico. E a leitura, assim, foi difícil de granar. Aí eu falei, ah, vou parar de um estranho, vou ficar emendando, forçando a barra. Porque a gente ficou igual o... John Green, não sei o que é ali. Do... O querido John? Nicholas Sparks. É o que eu não gosto. Eu... Aquele livro, o filme, o Amor para Recordar. Sim. Eu detesto aquele filme. Aí quando eu fui descobrir que o filme é a origem do Nicholas Sparks, aí eu já passei o diálogo do Nicholas Sparks. Engraçado, eu gosto do filme, o Amor para Recordar. Nossa, eu detesto esse filme. Eu achei, na primeira vez que eu vi o Amor para Recordar, eu não sei... É... Eu... Era bem mais nova e o início do filme parece filme de, tipo, eu sei que você tem no verão passado, porque o cara joga o outro na... É, parece que é um filme tenso, né? É, parece bem tenso, aí depois o filme não tem nada a ver. É, pois é. Mas aí eu gostei, eu botei que eu gostei do... Aí eu tomei birra dele por causa do filme, mas aí eu falei, não vou me permitir, eu fui lá e ler o Diário e a Paixão. Ai, gente, que diário, né? Aquele 80 anos, acaba aí, foi ficando, foi ficando, foi ficando, e aí eu fui lá e ler o filme, tipo, não engrenou também. Outro filme, o Diário e o Mestre Prado também. Já tinha li, já tinha visto o filme, tipo, quando foi sucesso, aí eu peguei o livro na biblioteca pública, não engrenou a leitura também. Mas li até o final. Mas não achei assim, eu pensei que ia ser, tipo, não ter liado Black e Bruns, ali, um tique lead, sim, que a gente pega e lê e empolga com a menina, mas não sei se for conhecer a história, eu não consigo isso, tipo, esse foi uma, acho que é a única vez que eu fiz isso. Ler, depois de já ver o filme, você faz isso? Eu vi, foi o Diogo do Horácio. Diogo do Horácio, eu vi o filme, eu vi o filme primeiro, aí eu pensei assim, poxa, eu não vou conseguir ler, mas aí eu vi, porque ainda não tinha lançado em chamas e nem esperança. Mas você, só o primeiro, mesmo? Aí eu fui, não vi a trilogia primeiro, eu fui, li, aí eu fui, li tudo. Ah, eu li tudo primeiro, e depois eu vi, igual o Divergente, Divergente também, eu vi, eu li, aí vi o filme, encostei, fui ler os outros livros, e o terceiro filme é o pra gente. Eu até comentei isso, fiz uma resenha falando sobre ele aqui, porque o terceiro filme, ele foi para uma tão ficção científica, que tentaram modernizar, fazer outra, então, vamos imaginar como vai ser daqui a 50 anos, que eu acho que eles perderam o fio da história. esse filme, aquele Amazer Run, é quase a mesma coisa, que tipo assim, aí o pessoal tá, é, tá isolado, aí eles saem, tem um pessoal que vigia, que tá lá dentro. É tipo o show de trumbo. Tipo isso. É o livro do Big Brother. Tem um filme de terror, que é a mesma coisa, do Amazer Run, que é a mesma coisa, do Divergente. Olá, olá, olá. Quando eu vi, eles dirigiam esse povo, que tá ficando tudo na mesma linha. É, porque não tem mais o que ver, tá? A vida imita a arte, a arte imita a vida. Exatamente. Não sei. Creio que esse livro já é um livro, que eu não, eu gostei muito de ler, eu achei a leitura muito, muito boa, mas o livro já não, 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 o filme, mas o filme, eu não gostei muito, porque ele foi bem resumido, igual você falou, né, tem as, a, tem as adaptações, tem que ser feita, é claro, só que foi bem resumido, eu, eu, mesma hora que eu sentei e comecei, e o filme já tava acabando, e eu fui fingir, mas não teve isso. Tinha mais história pra contar. Tinha, podia ter colocado, mais, pelo menos, uns 30 minutos de filme aí, pra, você ter feito parte 2 pra cada um, né, é, alguma coisa assim, também que você gostou muito, muito, muito do filme do livro. Ah, eu gostei de ter pus, não é coisa assim que, eu não tenho nada contra a história, porque eu pus que o Jogos Voraz também, teve uma das adaptações, Jogos Voraz, é, que o pessoal também não gostou, mas eu acho que foi necessário, foi comercial, sim, mas, eu não fiquei, não achei nada contra. a leitura do Jogos Voraz, ela é bem profunda, né, até explicar aquela, por quê? Porque no filme, não explica direito a guerra, como é que foi no livro, não, explica bem detalhado, como que era, aquela imensidão, o que é a diferença da capital e tudo, é bem profunda a leitura, é bem pesado também. E o engraçado do Jogos Voraz, que eu não queria ler de, não, uma amiga minha que falou, é muito legal, eu destopio, eu falei, ah, eu não explico a história, eu falei, ah, eu não quero ficar na história, não, esse negócio é coisa triste, eu não gosto de ficar na história, eu não gosto de ler coisas que me causam mal, se eu quiser ler coisas que me causam mal, eu leio de televisão, eu leio de televisão, eu leio de televisão, eu leio de televisão, mas assim, aí eu não sei porquê, pelo preço, eu pônei esse trem, o trem me apaixonei de uma forma, eu acho que foi depois que eu li o primeiro capítulo de Tivergente, que eu tomei coragem para ler Jogos Voraz, não sei, o médico, não sei porquê que coisa que tem a ler para o outro, mas enfim, mas assim, eu gostei muito, agora um filme, que eu tenho, que às vezes assim, a gente vê um livro hoje, vê o filme daqui a um tempo, eu particularmente não lembro de todos os detalhes mais, agora o filme que eu li hoje, daqui a dois dias eu fui lá e vi o filme, foi 50 tons de cinza e dois, mais de tudo, sabe quando você consegue lembrar as cenas, as falas, você vê falhas, o filme é muito ruim, infelizmente, quando eles conversam, falam assim, não vou, ah, não vai, fica aqui, então tá bom, já que você insiste, a pessoa nem insistiu, tipo umas cenas muito, ai, eu sei assim, a menina vestiu uma lingerie, aí eles faziam sexo, aí saia, já estava contra o lingerie, e na balada frontal, ela trocou, fica umas, umas, como vai assim, ficou sem vida, sem emoção, e cenas que realmente, assim, cenas que no livro, eu sei que, tipo, naquela cena aconteceu aquilo, e eles cortaram o filme, mas no final, a pessoa faz a referência a uma cena que no filme, não existiu a cena, tipo, eu consegui diagnosticar isso, aí isso eu acho ruim, eu acho que foi maluco lá, mas assim, a gente tem muito de trilogia, só para confirmar que o trem é ruim, porque ele já viu um, já viu dois, vou ler o terceiro sim, porque eu vou lá ver o Grey de novo, até que eu não tive nenhuma, eu não li nem vi os filmes, então, eu não tenho como opinar sobre eles, 50 tons de cinza, a culpa das estrelas mesmo é um, que eu já falei, que ficou muito parecido, e que vinha a cena, assim, gente, eu já sabia a fala, de tão perfeitinho, se for que pode se falar, se você for parar para pensar, foi isso que fez o pessoal ficar, assim, mais fanático, por, por a culpa das estrelas, toda hora, você ouvia alguma coisa, todo mundo falava de a culpa das estrelas, para lá e para cá, e só, tinha virado, o moda mesmo, né, e grandes filmes aí, que eu acho que, grandes livros, e grandes filmes, que são melhores, do que esse filme, que poderiam ser, bem valorizados aí, não é. Tá, agora para a gente começar, finalizar, que filme, que livro que você leu, que você ama muito, que você acha que poderia virar filme, e que, tipo, por enquanto, a gente não vê nenhuma negociação, e que está tudo virando filme, né, um filme, um livro, assim, tipo, eu gosto muito, a ponto de falar, tinha que virar filme, porque, por exemplo, vocês perderam o livro, que eu gostei muito, e o filme parece muito um livro, mas um livro, que eu tenha gostado tanto, a ponto de falar, assim, tem que virar filme. Beijo, não tem que virar filme. Anny, eu vejo pra vocês. Tinha que virar filme. Mas, eu já sei, eu vou voltar, eu tenho medo de falar isso, depois virar filme, e ficar uma decepção. Eu queria ver filme de todos os livros da Berenquise. Você nunca leu nome dela, não? Não, eu não sei. Nossa, eu vou ter que te envenenar com Berenquise, porque, ah, não, sério, me empresta, eu adoro Berenquise, e, tipo, me lancia, e ela tem uma coisa. Ela tem uma coisa que, ela tem, acho que uns 10 livros, só tem 3 que são de livro. Sei que ela tem uma série de livros, que são 5. Melancia, tem alguém aí, Chá de Sumiço, Amor ou Nunca, e Los Angeles. cada um é de uma irmã, então é a família Walsh. Então, são as 5 irmãs, e os livros, eles acontecem paralelos. Então, lá no livro Melancia, o menino está grávida, igual a Melancia, que ela fala, e ela tem um menino. Aí, lá nos outros livros, aparece, minha irmã acabou de ter menino, aí ela teve, a minha irmã acabou de ter menino. E ela conseguiu correlacionar todo. Ah, não precisa. É muito massa. Eu fico imaginando, uma série, não sei nem uma trilogia, não sei nem uma série, isso deveria virar um seriado, talvez. Talvez o seriado valorizo até mais. Valorizo mais, porque é muita história. E além disso, ela tem outros livros, que a história não tem nada a ver com essas histórias. Que eu tenho alguém aí, e Sushi também, Sushi é meio fraquinho, mas eu quero chamar de meu. Então, foi esses oito que eu já li. Só que eu leio, A Moleque que Roubou Minha Mídica, mais recente, Cheio de Chave, e um outro também, que está vendo? Quase tudo. Porque eu sou fameno. Então, assim, eu acho que Mary Kiss está aí, um filme, livros que eu gostaria de ver filme, e Mary Kiss. E você, ela não vejo francês. Ela não vejo francês. É verdade. Pô, eu adoro. Também quero ver ela no vejo francês. Então, é isso. Eu acho que a gente já pode parar de falar, né? Ah, é. Porque já virou quase um filme aqui, que você estava falando de filme, de virar livro, mas, eu acho que foi um bate-papo legal. Comenta aqui embaixo, vocês que estão assistindo. Tipo, tem filme e nome de livro pra caramba aqui, então, não vai ter escuro pra não comentar, Tem muitos, igual Harry Potter, é, a gente não falou dos homens, tem muitos aí, então, nunca lê Harry Potter, e não gostei, não vou ler. Exato, porque não tem como falar de uma coisa que é bem, igual Harry Potter, é bem imenso, bem extense, e é bem prof, muita gente é bem fã, sabe, várias coisas, então, não tem como, simplesmente, e eu, Colônia de Ginámias. as Colônia de Ginámias, não gostei. Não posso, eu vou usar ela, que as pessoas batem em mim, mas eu nunca, mas são livros que eu sei que eu não quero ler, por isso que eu vou lá e vejo o filme. Eu não quero ler, não quero ler, não quero ler como originário, não quero ler Senhor dos Anéis, não quero ler, não quero ler, não quero ler Game of Thrones, para depois descerar, não quero ler nada disso, essas coisas que são muito, assim, profunda e densa, eu vou lá ver o filme de uma vez, e ela facilita a minha vida, porque, não tem tempo não. Sabe quem já falou do Senhor dos Anéis, fez um vídeo só sobre o livro, o livro e o filme do Senhor dos Anéis, o Padre Paulo Ricardo, da Canção Nova, falando sobre o livro, que ele tem um pouco de, eu não sei explicar, mas tem alguma coisa a ver com alguma parte de Cristo, mas é bem, não estou falando que o livro tem coisas a ver com Cristo, não tem nada a ver, mas ele explica as semelhanças. procurar e vou deixar linkado aqui, vou ver e vou deixar linkado aqui. Isso. Mas então tá, vamos encerrar, porque o negócio está ficando, bem, então deixa o comentário aí, que tem muito assunto para a gente comentar, e continuar trocando, trocando ideias, aqui no, quem sabe você me faz mudar de ideia, trocadilhas, idiota, mas tá bom. Então é isso gente, não se esqueça de curtir, se inscrever, e compartilhar se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.